Olá Pocket Friends, hoje eu quero falar sobre quatro perguntas bizarras que me fizeram quando eu estava nos Estados Unidos, em 2002. A primeira pergunta que me fizeram foi, tem óculos escuros no Brasil? Cara, como assim tem óculos escuros no Brasil? Bom, a segunda pergunta foi, tem grama no Brasil? Por incrível que pareça, eles perguntaram se tem grama no Brasil, cara, meu Deus do céu! Bom, a terceira pergunta não foi nem pra mim, foi pra um amigo, perguntaram, cara, você passeia muito de cipó na floresta? Cara, não tem palavras pra dizer, você deixa no comentário o que você tá achando dessas perguntas. E a última pergunta é a seguinte, eu estava no restaurante e perguntaram, por que você não come com a mão? Com a mão, o que eles querem dizer é porque eu uso o garfo e a faca pra comer. A gente tem que aprender a respeitar as diferenças culturais e eu gostaria que você deixasse o seu comentário dizendo o que você achou dessas perguntas. A gente tem que aprender a respeitar as diferenças culturais e eu gostaria que você achou dessas perguntas.